A importância histórica da Rádio Nacional é uma importância que ela se funde com a história de Brasília. Por quê? Foi no ano de 1957 que a Rádio Nacional Brasília começou a operar, depois de ter vindo do Rio de Janeiro. E a sua importância histórica se dava pelo fato de, naquele tempo, naquela época, os Correios tinham muita dificuldade de estarem por aqui, pegando as cartas dos candangos e outras coisas mais. E existiam situações que os candangos tinham pressa para que as suas mensagens chegassem até os seus parentes. Ou seja, os candangos aqui construindo Brasília e seus parentes em muitas cidades, em praticamente todas as regiões do país, principalmente a região Nordeste. Região Nordeste, de onde vieram milhares e milhares de brasileiros para ajudarem na construção de Brasília. Como também os mineiros, os goianos, os sulistas, região do Sul, região Norte, enfim, praticamente o brasileiro estava aqui. E a Rádio Nacional, então, servia de ponte para que essas mensagens dessas pessoas pudessem chegar. Até mesmo para dizer que estava vivo, porque os parentes perdiam o contato com aqueles que aqui estavam e não sabiam qual era o destino, onde é que estava realmente essa pessoa. Então, a Rádio Nacional fazia este papel. E era um papel tão importante que as pessoas... Eu não estava lá, mas a gente sempre conversando com os colegas que por aqui passaram, os mais antigos, eles cansavam de dizer que a Rádio Nacional, quando amanhecia o dia, a fila era grande de candangos para que eles pudessem, então, fazer com que chegasse a sua vez de mandar o seu recado para os seus parentes. Ou era sábado, ou era domingo, ou era segunda, ou era terça. O fato é que na porta da Rádio Nacional, que até então funcionava na W3 Sul, ali na 506, na 507, ali que funcionava, portanto, as instalações da Rádio Nacional, então era ali que os candangos, eles se agrupavam, esperavam a sua vez para que pudesse, então, mandar notícia para os seus parentes. Além disso, a Rádio Nacional também executava um papel muito forte, uma vez que existiam posições contrárias à construção da capital federal. E existia também muito boato de que as obras estavam paradas, de que nada estava acontecendo, e o papel da Rádio Nacional era justamente este, de mostrar, através do rádio, e com entrevistas com autoridades, inclusive com Juscelino Kubitschek, de que aqui a obra estava em pleno vapor, a capital estava caminhando para a sua conclusão, então, isso era um referencial para a população brasileira, de que aquilo que muita gente ouvia, de que aqui estava tudo parado, nada estava acontecendo, então, contrapunha justamente a esses boatos. Pois bem, essa é uma parte da história da nossa capital federal, uma história, como os senhores observam, confunde a história da Rádio Nacional com a construção de Brasília. Este é um ponto. E eu ficaria aqui mais uma hora, duas horas, um dia, falando da importância da Rádio Nacional. Mas os senhores, com toda certeza, conhecem a história, uma vez que vocês vivem realmente, na programação da Rádio Nacional, toda essa história. A década de 90 foi fantástica, foi uma década em que praticamente todo esse conjunto tecnológico, ele surgiu, aperfeiçoou e realmente ganhou o espaço. Eu me lembro perfeitamente que na época que aqui cheguei, na década de 80, a única tecnologia de ponto que a gente tinha era um telefone normal, convencional, e o que tinha de mais moderno eram os orelhões, onde a gente conseguia localizar um aqui, outro acolá, para nas externas a gente poder utilizar, claro, colocando ali aquela fichinha, para poder, então, em três minutos você conseguir dar o seu recado, ou então encher o bolso de fichinhas para você colocar ali, para ficar o tempo suficiente numa transmissão externa. Então eu vivi muito de perto a chegada do celular, que para mim foi algo, assim, espantoso. Tentávamos, inclusive, fazer transmissões longas com um aparelho celular, quando a gente não tinha sequer o conhecimento de que a durabilidade de uma bateria de um celular era no máximo ali cinco minutos, enfim, caía tudo, mas a gente foi, de alguma forma, conhecendo de perto a dinâmica e a importância deste equipamento, e quando menos a gente esperava, chega também os equipamentos de computação, ou seja, os computadores. E quando a gente menos espera também, você depara com as redes sociais, onde você, dali, de forma instantânea, podia mandar e receber também as informações. Então, na parte técnica do rádio, nós praticamente tínhamos ali o locutor para ler, portanto, em uma notícia, que vinha de forma mais moderna dos teletipos. E o que era um teletipo? Era uma máquina que mandava, funcionava 24 horas, sempre produzindo matérias, notícias, e tinha um funcionário que arrancava aquela notícia, tinha outro que fazia, copedescava aquela notícia, no papel da forma que chegava, e tinha outro que encaminhava imediatamente para o estúdio, para o locutor ler, dependendo também da sua importância, ou então se juntava essas notícias e se fazia, portanto, aí os boletins, ou então os jornais. Isso foi superado, assim, de uma forma fantástica, como eu disse, na década de 90. Foi quando a gente teve uma proximidade maior com o celular, maior com as redes sociais, com a internet, os equipamentos que a gente usava para poder fazer as transmissões no estúdio e também para as gravações, tudo isso se tornou arcaicos, isso numa questão de cinco anos, por mais moderno que chegava um equipamento técnico para a gente poder utilizá-lo no rádio, você contava ali um mês, dois, já tinha algo totalmente diferente para superar aquele que chegou. Então foi dessa forma que nós tivemos um avanço muito grande no campo da tecnologia para o rádio, que ganhou muito. Por isso é que hoje nós estamos tomando aí a liberdade de montar uma exposição, aqui mesmo na rádio, vocês estão convidados para conhecer, uma exposição onde a gente mostra o que era aquele equipamento antigo, aquele equipamento que praticamente de tecnologia digital não tinha nada, mas que funcionava perfeitamente. Então vocês vão poder fazer essa comparação, encontrar um estúdio analógico, um estúdio que não tinha nada de virtual, e vocês vão poder inclusive fazer uma comparação, já que um está ao lado do outro. Então foi isso, década de 90 praticamente mudou, praticamente o mundo se transformou e a tecnologia mandou.